Boa tarde, quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e eu convido você a me acompanhar nos destaques desta edição. A Prefeitura de Uberlândia avança no estudo sobre pó de basalto e comprova a eficiência produtiva. O Castramóvel realiza a castração de cães e gatos no distrito de Itapuirama. E ainda, confira os destaques da Futel durante o ano. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Maior produtividade e qualidade nos cultivos. Essa é a conclusão do segundo ciclo de estudos que a Prefeitura de Uberlândia tem conduzido em torno da aplicação do pó de basalto. Com foco na quantidade ideal do remineralizador de solo para fortalecer e estruturar o solo, o relatório elaborado pela equipe da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação foi apresentado ao prefeito Adelmo Leão na tarde de ontem no gabinete. Os experimentos, realizados em parceria com a Ferubi e a Universidade Federal de Uberlândia, a UFU, envolveram o plantio em acompanhamento de alface, beterraba, couve, rúcula, tomate e pastagem nas fazendas experimentais das duas instituições. Dependendo das características de cada oetalista, o estudo concluiu que o emprego de 4 a 12 toneladas de pó de basalto por hectare oferece o suporte adequado ao solo. FUTEL apresenta balanço de obras e projetos realizados em 2022. As melhorias e iniciativas da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer buscam, sobretudo, proporcionar ainda mais conforto, saúde, diversão e qualidade de vida a toda a população. Um dos destaques deste ano foi a construção da Arena Beat Tênis no Parque do Sabiá com quatro quadras de beat tênis e uma de peteca. Também foi inaugurada no Parque, em 2022, a Portaria Jardim Sabiá, construída próximo à antiga área de psicultura. O Parque do Sabiá também passou a contar com seis novos banheiros em 2022. Acesse o portal da Prefeitura e saiba mais sobre a retrospectiva 2022 da FUTEL. Castramóvel Itinerante está no distrito de Itapuirama. O equipamento móvel promove gratuitamente a castração e microchipagem de cães e gatos. A ação de política pública, idealizada pela Prefeitura de Uberlândia, já realizou mais de 140 procedimentos apenas no Itapuirama. O serviço é realizado em animais já cadastrados previamente. Verônica Fernandes, que é zootecnista e moradora do distrito, levou suas pets para a castração hoje. E nos fala mais sobre o serviço oferecido pela Prefeitura. Eu acho muito importante porque aqui na região eles abandonam muito animais. Inclusive, a mãe delas foi abandonada lá em casa e nasceu há quatro. Então, está sendo um projeto muito importante que a gente não tem condição de levar em Uberlândia, pagar por uma castração. Fora também o deslocamento, porque a gente mora em fazenda, é complicado de levar na rodovia. Então, está sendo um projeto bastante importante aqui. Agora vamos para o intervalo. Na sequência, voltamos com o giro de notícias. Tudo pode acontecer Não pare de sonhar Você vai se surpreender Desejos vão se realizar Acredite, o momento é agora O lugar certo é aqui É a cidade onde você mora Ama, trabalha, sorri O Uberlândia se renova Convida você pra viver Ano novo, vida nova Com muita alegria e prazer Ano novo, vida nova Com muita alegria e prazer Deixa a luz do Natal brilhar à sua volta É tempo de paz, esperança e união Para tudo de bom que podemos fazer O melhor Natal a gente faz junto Ho, ho, ho Vamos aos destaques Atenção Faltam oito dias para os nascidos em dezembro Que ainda não fizeram recadastramento anual Obrigatório Procurarem o IPREMO Para realizar justamente esse procedimento Que é popularmente conhecido como prova de vida Para se recadastrar É preciso apresentar documento de identificação com foto CPF, comprovante de endereço recente Caso tenha se mudado no último ano Se o beneficiário não puder comparecer ao IPREMO Por razões de saúde É necessário entrar em contato pelo telefone 3239-6700 E agendar a visita Hoje é dia de feira de produtos rurais Na Praça Cívica Com organização da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação As barracas da feira de produtos orgânicos Seguem abertas até as sete da noite Tem pastel, tapioca, pamonha, doces, hortifrutis E uma variedade de praças E vale lembrar que amanhã é o último dia Para matricular os contemplados Com uma vaga para as escolas municipais Não perca o prazo O procedimento deve ser realizado nas próprias escolas Onde esses estudantes se inscreveram Confira os documentos exigidos no portal da Prefeitura A edição de hoje fica por aqui Muito obrigada pela sua audiência Essa é a Rádio Nossa Cidade Jornalista responsável pela edição Bia Montes Tradução em Libras Amanda Valentim Responsável técnico Cristiano Silva Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Calima Prefeitura de Uberlândia Fazer mais, fazer bem Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Continue conosco no portal da Prefeitura E nas redes sociais